Oi pessoal, vamos dar início ao nosso curso de Termologia, que é a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, resfriamento ou as mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem um determinado tipo de energia. Para começar, vamos conceituar alguns termos importantes para o nosso curso. Saber diferenciar a temperatura de calor é pré-requisito para o bom entendimento da termologia. Então vamos lá. Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das partículas de um corpo. É ela que caracteriza o estado térmico de um sistema. Vale ressaltar que o aumento ou diminuição da agitação das partículas de um sistema ocorre de forma diferente em sólidos, líquidos e gases. Nos dois primeiros, os átomos apenas vibram com maior ou menor intensidade em torno de suas posições de equilíbrio. Já nos gases, há um aumento da energia cinética dessas partículas. Assim, se nós tivermos dois recipientes contendo o mesmo tipo de gás, aquele em que as partículas estiverem com maior agitação estará consequentemente com maior temperatura. Não podemos afirmar, contudo, que esse possui maior energia térmica, pois a mesma representa o somatório das energias de agitação das moléculas de um sistema e, consequentemente, depende do número de partículas nele existente. Agora sim podemos definir o que é calor. Calor é a energia transferida de um sistema para outro ou de uma parte de um sistema para outra parte desse mesmo sistema, devido à diferença de temperatura entre eles. O calor sempre flui espontaneamente dos pontos de maior temperatura para os de menor temperatura. Obviamente que não está excluída a possibilidade do calor fluir de pontos de menor temperatura para pontos de maior temperatura. Porém, isso não ocorrerá de maneira espontânea. Percebam, então, que há uma diferença conceitual entre temperatura e calor. Fato esse ignorado às vezes por você, fera. Nos vestibulares do nosso país, insistentemente isso tem caído. Então, olho aberto. Só para finalizar essa nossa análise inicial, vamos definir o que é equilíbrio térmico. Dois ou mais sistemas estarão em equilíbrio térmico entre si quando possuírem a mesma temperatura. Ao colocarmos corpos a diferentes temperaturas em contato térmico, o fluxo de calor entre eles tende a estabelecer o equilíbrio térmico entre os mesmos. Vamos falar agora sobre os processos de propagação de calor. São três. Condução, convecção e irradiação. Preste atenção no slide a seguir. Perceba que ao provocarmos o contato térmico entre a chama da vela e uma extremidade da barra de ferro, as moléculas vão aumentando sua vibração, uma após a outra, fazendo com que, após algum tempo, a outra extremidade da barra também esteja aquecida. Note que o transporte de energia ocorreu sem transporte de matéria. É importante ressaltar também que, para que ocorra a condução, é necessário a existência de um meio material, por isso a mesma não pode ocorrer no vácuo. Se ligue na seguinte situação. Ao provocarmos, dessa vez, o contato térmico entre a chama da vela e o tubo de vidro, não teremos uma condução de calor tão facilitada quanto a que ocorreu na barra metálica. Isso se deve ao fato do vidro não ser um bom condutor térmico. Perceba que a água poderia até ter entrado em ebulição sem que o gelo tivesse derretido. Já que estamos falando sobre fluxo de calor, vamos aproveitar para fazer um estudo quantitativo do mesmo. Imaginemos a seguinte situação. Uma barra de comprimento L, área de seção transversal A. Vamos considerar que a temperatura na extremidade 1 é maior do que a temperatura na extremidade 2. Devido a essa diferença de temperatura entre as duas extremidades, surgirá um fluxo de calor da extremidade mais quente para a extremidade mais fria. A intensidade desse fluxo térmico, por definição, será a razão entre a quantidade de calor Q, que atravessa uma seção transversal da barra, e o intervalo de tempo Δt correspondente. Poderíamos também ter definido o fluxo de calor através da lei de Fourier. Por ela, teríamos o seguinte. O fluxo seria definido por K vezes A vezes Δt sobre L, onde esse K é uma constante característica do material da barra, sendo denominado coeficiente de condutibilidade térmica. Analise a tabela a seguir. Veja que os maiores valores do coeficiente K pertencem aos metais, enquanto que os menores pertencem aos isolantes, como a cortiça, o vidro e os fluidos em geral. Agora vamos falar sobre a convecção. Por definição, a convecção consiste no transporte de energia térmica de uma região para outra por meio do transporte de matéria, o que só pode ocorrer nos fluidos, ou seja, líquidos e gases. Essa movimentação de diferentes partes de um fluido ocorre pela diferença de densidade que surge em virtude de seu aquecimento ou resfriamento. Nesse slide, vemos que as porções mais quentes das regiões inferiores do líquido têm sua densidade diminuída e sobem. Já as porções mais frias da região superior têm maior densidade e, consequentemente, descem. Vejamos algumas aplicações e consequências da convecção térmica. Tanto o ambiente interno da geladeira quanto o ambiente em que o ar-condicionado será instalado devem ser resfriados a partir da região superior porque o ar frio devido à sua densidade tende a descer. Por isso que o congelador de uma geladeira sempre encontra-se na parte superior da mesma, bem como os ar-condicionados sempre deverão ser instalados nas regiões superiores dos ambientes. No caso das brisas marítimas, é o alto calor específico da água que contribui para que a mesma sofra pequenas variações de temperatura. Desse modo, o mar ficará menos aquecido que a terra durante o dia. Daí, o ar aquecido, em contato com a terra, menos denso, sobe e produz uma região de baixa pressão, aspirando o ar que está sobre o mar. À noite, o processo ocorre de maneira inversa. O último processo que nós vamos falar, pessoal, é o da irradiação. Ao contrário da condução e da convecção, a irradiação não necessita de um meio material para ocorrer, podendo, consequentemente, acontecer no vácuo. Ela ocorre através de ondas eletromagnéticas, em especial os jaios infravermelhos. O aquecimento da terra através do sol é um exemplo evidente da irradiação. Basta você lembrar que entre o sol e a terra, há imensas regiões de densidade de matéria muito baixa, dificultando ou até impossibilitando com isso a ocorrência da condução e da convecção. Mas nem por isso a terra deixa de receber energia térmica do sol. Na verdade, todo o corpo aquecido emite irradiação. Quanto maior for a temperatura do corpo, maior será a quantidade de energia térmica irradiada pelo mesmo. Imagine o sol nessa situação. Essa radiação, ao incidir sobre uma superfície, poderá ser absorvida, refletida e transmitida. Quanto maior for a quantidade de calor absorvida pelo corpo, mais ele deverá aumentar a sua temperatura e, consequentemente, mais radiação ele irá emitir. Dessa forma, todo corpo bom absorvedor é bom emissor e, consequentemente, todo bom refletor é mau emissor. Por isso dizemos que o corpo negro é o emissor ideal, ou seja, perfeito. Por isso que em regiões de clima muito quente, as roupas utilizadas devem ser claras a fim de refletir o calor incidente. Porém, vale ressaltar que nos desertos, os beduínos usam roupas escuras. Isso é feito para aumentar as correntes de convecção sob a roupa do mesmo, favorecendo a evaporação do suor e, obviamente, ajudando o organismo a regular a temperatura. Em outro momento, vamos comentar sobre o efeito estufa, que é uma aplicação direta da irradiação. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que realmente vocês tenham curtido e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau.